Eu não tava abrindo live também pra não responder essa pergunta, porque tipo, coração, não é que tipo, assim, não tem como responder pra vocês, mas é um bagulho que, é um bagulho que com 5M cansa muita gente, e lá, querendo ou não, tem que ter um compromisso gigante, mano, pela tropa, pela família lá, e eu não tava conseguindo cumprir com isso, tipo, farmar suficiente, tipo, lógico, eu tava cumprindo, eu era um dos que mais cumpria, sempre, mas é igual eu falei, a partir do momento que eu vejo que eu não vou conseguir fazer algo, não vou conseguir me dedicar, o melhor é, tipo, sei lá, dar um tempo, entendeu? Por que dar um tempo? Porque daí eu não vou, eu não vou prejudicar ninguém, e aquele bagulho, tipo, ninguém vai falar mal de mim depois, ah, não tá fazendo as coisas, não sei o que, então, tá ligado? Então eu prefiro dar uma pausa, dar um tempo de tudo, tipo, jogar mais pra relaxar mesmo, só, só quando tem que, tipo, que é um bagulho que, que eu gosto, entendeu? Mas, cara, eu tenho um amor gigante por lá, amor por todo mundo, tanto que eu não perco contato com ninguém de lá e nunca vou perder, mano. Só porque eu não tô, tipo, não tô no momento, mas já já melhora, tropa, isso aí é, tipo, bagulho que passa tempo, porque tem muita coisa na minha vida que eu tô organizando agora, tá ligado? Muita coisa que eu quero fazer, tipo.